E aí, tá com aquela dor lá no meio das costas? Aquela dor que muitas vezes surge em queimação e também pode até afetar aqui os braços? Então, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês alguns exercícios para você zerar essas dores. Então, bora lá, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não viu no canal e acabou de chegar, muito prazer! Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar de dores nas costas. Aquelas dores lá na região torácica que muitas vezes elas aparecem em queimação e pode até afetar os nossos braços. Geralmente essas dores elas aparecem lá no final do dia. Por quê? Porque durante o dia a gente acaba fixando a nossa postura, fixando em uma posição errada, posição incômoda e a gente fica muito tempo, um tempo prolongado nessa posição. Muitas vezes é aquela posição da frente do computador em que você fica com o pescoço para frente, ombros enrolados para frente e muitas vezes com aquela corcundinha. Aí no final do dia não tem jeito. A dor aparece, a queimação aparece e pronto. Você já fica mal-humorado. Então na sequência do vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns exercícios para a gente descomprimir essa região, para a gente destravar essa região. Exercícios que você pode colocar na sua sequência diária, na sua rotina semanal, para você aprender a lidar com essas dores. Mas antes de mais nada, não esquece de conferir se você já está inscrito aqui no nosso canal, se você ativou as notificações para que sempre que a gente publica um vídeo novo, você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, é muita dica de saúde, são muitos exercícios para você. Não esquece também de deixar o seu like para dar uma força aqui para o canal, e assim a gente conseguir espalhar cada vez mais todas essas dicas de saúde para muito mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, comentário, é só me deixar aqui nos comentários. Pode me fazer também lá no Instagram, no Facebook, me segue lá também, que todo dia tem algum tipo de dica de saúde para você. Agora sim, separa o espaço aí na sua casa e vem praticar comigo. Vamos começar com uma sequência de exercícios de alongamentos para essa região da cervical, principalmente do músculo do trapézio, que se conecta com cervical e coluna torácica. Primeiro é muito fácil, você vai pegar a sua cabeça aqui e vai descer, desço, leva o meu ombro lá para baixo, sim te esticar aqui nessa região, e vou sustentar aqui por 20 segundos. Bora lá! Outro lado, devagar, devagar, leva o meu braço lá para baixo, braço direito lá para baixo, e aí eu puxo aqui também, 20 segundos. E aí, voltou. Agora, vou ficar, vou girar 45 graus e vou puxar aqui para baixo, puxo para baixo, também seguro 20 segundos. Agora, devagar, vou para o outro lado e faço a mesma coisa. E aí, voltou. E aí, voltou. Assim, que tenha esse encosto, que fique bem aqui na região das escápulas. Para isso, você vai colocar a sua mão aqui na nuca e vai fazer esse movimento. movimento, ó, eu abro e volto, ok? Eu abro e volto. Vamos fazer uma série de 12 movimentos. Então, prepara, fecho aqui meu cotovelo e vou lá para trás. Mais um, abro meu cotovelo, leva a cabeça para trás e volto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 Excelente, muito bem Agora a gente vai ficar atrás aqui do encosto da cadeira Nós vamos apoiar as nossas mãos aqui Vamos levar o peito para baixo Sem dobrar o joelho, ok? E vamos fazer o que eu chamo de mesa, ó Estou fazendo uma mesa aqui e vou sustentar por 20 segundos, tá bom? Então, ó, preparou e foi Muito bem Agora aqui, ó, essa mão, ela vai lá em direção ao pé esquerdo E eu vou fazer um giro, ó Faço um giro e também, 20 segundos Agora, ó, lá para outro lado Mesma coisa Desci, girei e foi Muito bem, voltou Agora você vai ficar no seu colchonete Na sua cama ou no chão mesmo, não tem problema Você vai ficar nessa posição de quatro apoios É um alongamento em que a gente vai trabalhar uma descompressão lá da região torácica Super simples de fazer Coloca a sua mão bem lá na frente Aí você vai descendo, ó Como se quisesse sentar no bumbum Quisesse sentar no bumbum Fica lá embaixo 20 segundos Foi Muito bem, voltou Excelente Agora, ó Eu saio aqui dessa posição de quatro apoios Uma mão do lado da outra Aí eu vou pegar a minha mão direita Vou colocar bem lá na frente da minha mão esquerda E vou descer, ó Desço Sinto esticar aqui a lateral Também 20 segundos Muito bem Volto E faço tudo para o outro lado Igual Desci Foi Muito bem Maravilha Agora, ó Deitei Deitei Barriga para baixo Eu vou apoiar aqui, ó Meu antebraço E vou levar lá para trás Posso fazer isso dessa forma Se eu quiser um pouquinho mais além, ó Eu posso subir também Tá bom? Eu vou fazer aqui embaixo Prepara 20 segundos E foi Muito bem, excelente Muito bem, excelente Você vai apoiar a sua mão, ó Você vai apoiar a sua mão, ó Coloco o meu pé lá na frente E desço Desço Sinto esticar Seguro também Por 20 segundos Foi Muito bem, agora, ó Uma mão vai lá embaixo A outra mão vai lá embaixo Lá em cima Lá em cima Aí eu solto aqui para o lado, ó Solto para o lado E alongo toda essa região lateral Também 20 segundos Muito bem Agora, ó Eu faço o contrário Apoio Giro E vou para o outro lado Muito bem Então é isso, pessoal Essa foi a nossa sequência De exercícios Para destravar Descomprimir A região das costas Da coluna torácica Compartilhe com as pessoas Que você acredita Que vão se beneficiar Com o conteúdo desse vídeo Eu fico por aqui Um forte abraço Do seu fisioterapeuta E a gente se vê No próximo vídeo Na próxima Dica de saúde Tchau, pessoal Até mais